Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. A gente sempre está aqui respondendo as perguntas de vocês. Aliás, falando em perguntas, elas podem ser mandadas através do nosso e-mail ou através do nosso WhatsApp. Vocês podem mandar as perguntas aqui, todas as perguntas serão respondidas. Não fica nenhuma aqui sem resposta. Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário e eu já já vou dizer para vocês quem é que estará aqui comigo. Dizendo que nós sempre respondemos as perguntas de vocês, vocês podem mandar que a gente responde aqui. Aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta, todas elas serão respondidas. Eu hoje vou tratar de direito previdenciário e tenho o prazer muito grande de receber aqui o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, da CRJ Advogados. Tudo bem, doutor? Tudo bem, graças a Deus. E antes de começarmos a trabalhar, inclusive, antes de começarmos a responder as perguntas dos nossos telespectadores, eu não poderia deixar de cumprimentar o apresentador que no último dia 17 completou 80 e algumas primaveras. É bom não dizer certo, certo, certo. É uma alegria muito grande participar há tanto tempo desse programa, é uma alegria muito grande, ano após ano, poder estar ao teu lado nesse momento tão importante em que comemoras mais um ano de vida. Então, fica aqui o registro, fica aqui meus cumprimentos pelo aniversário do último dia 17. Fica aqui também o meu abraço carinhoso, tá bem? Doutor Luiz Gustavo, eu fico muito feliz em receber o seu abraço aqui, sabendo que a gente está sempre, sempre se encontrando, no mínimo uma vez por semana, aqui. Pelo menos a gente está aqui para saudar a todos os ouvintes, a todos os telespectadores da TVE. Muito obrigado, doutor Luiz Gustavo. A primeira pergunta que vem é da Cristina, de Sapucaia do Sul. Uma vizinha ganha BPC, tem depressão e uma filha menor com transtorno autista. Ela gostaria de saber se a filha não tem direito a um benefício BPC. Pois então, essa dúvida, ela é muito comum. Basicamente, a dúvida diz respeito à possibilidade de uma mesma família receber mais de um benefício assistencial. O BPC, também conhecido como LOAS, ele é um benefício que é da assistência social e não propriamente da previdência social. Para que a pessoa faça jus a esse benefício, ou ela tem mais de 65 anos, tanto homem quanto mulher, ou então tem alguma incapacidade de longa duração, uma incapacidade que no mínimo perdure por mais de dois anos. E além disso, para receber esse benefício, é necessário que o cidadão esteja integrado a um grupo familiar de baixa renda. Como regra, a renda per capita, ou seja, a renda por pessoa desse grupo familiar não pode ser superior a um quarto do salário mínimo. Porém, e isso é muito importante, porém, o benefício assistencial que já é pago à família, ele não entra no cálculo da renda familiar, ele é excluído. Portanto, é possível que uma mesma família receba um, dois ou até três benefícios assistenciais, dependendo de quantas pessoas integrarem esse grupo familiar e preencherem os requisitos para tanto. No caso da nossa telespectadora, em princípio, há direito sim ao recebimento desse segundo benefício assistencial. Há o direito sim da sua filha também receber o benefício assistencial. A outra pergunta é de um anônimo. Estou com aposentadoria especial desde 2014 na Justiça. Em 2017, peguei proporcional e foi dado sentença em partes. Foi para o TRF-4. Ele é operador de empilhadeira. E daí, doutor Gustavo? Machado, essa é uma questão muito comum também. Infelizmente, os processos judiciais têm demorado muito mais do que o esperado. Há pouco tempo atrás, nós dizíamos que um processo judicial, tratando de assuntos previdenciários, poderia demorar em torno de dois anos e meio, três anos. Hoje, infelizmente, na maioria das vezes, dependendo da complexidade do processo, esse tempo é até superado. O caso do nosso telespectador é o seguinte. Ele estava com o processo judicial. No curso do processo judicial, ele implementou as condições para uma outra aposentadoria. Ele foi lá no INSS, se aposentou. E o processo judicial dele continua em andamento. E aqui é importante que eu faça um registro. Nenhum cidadão que ingressa como uma ação judicial contra a Previdência se torna refém do processo judicial. O que eu quero dizer com isso não se torna refém do processo judicial? Eu quero dizer que não é pelo fato de alguém ter uma demanda judicial que ela não possa encaminhar um novo pedido no INSS, se ela implementou as condições para uma outra aposentadoria. Veja, enquanto o processo judicial estiver em andamento, a pessoa não pode usufruir dos acréscimos de tempo que vem daquele processo judicial. Agora, ele não está impedido de encaminhar um novo pedido junto ao INSS. Isso é perfeitamente possível. E se o cidadão conseguir esse novo pedido administrativo, como no caso do nosso cliente, quando terminar a demanda judicial, ele poderá, inclusive, receber a demanda judicial, receber os atrasados e tudo mais. Então agora, respondendo a pergunta do nosso telespectador, esse processo em que o senhor busca a aposentadoria especial, ele está em andamento no tribunal, como o senhor refere, quando ele terminar, e é normal que demore, quando ele terminar, se o senhor ganhar, o senhor poderá ficar com o melhor dos dois benefícios, aquele que tiver valor mais elevado, e ainda assim poderá receber os atrasados decorrentes do processo judicial. Está bem? Mas essa é uma conversa importante que o senhor precisa ter com o seu advogado. Ali, ele poderá certamente explicar para o senhor qual é o melhor benefício, quanto o senhor vai receber de atrasado se ganhar a ação judicial, e todos esses detalhes que nós, obviamente, não temos acesso. Está bem? Mas aguenta aí que se essa ação judicial sair, o senhor poderá receber todos os atrasados. O telespectador pergunta se ele pode conseguir alguma prioridade, alguma coisa. Bem, prioridade é só para quem tem mais de 65 anos, desculpa, mais de 60 anos, ou quem tem algum problema grave, alguma doença grave. Agora, veja bem, mais de 60 anos, praticamente todos que estão demandando quanto a Previdência tem, ou uma grande maioria. Problema de saúde, eu sinceramente espero que o senhor não tenha a justificar o andamento do seu processo. Porém, os processos no tribunal, eles têm uma ordem cronológica. O primeiro que chega é o primeiro que vai ser julgado. Se o senhor entrar em contato diretamente com o gabinete do desembargador que está com o seu processo, lá, inclusive, o senhor conseguirá obter uma perspectiva, pelo menos uma ideia, de quando esse processo do senhor poderá entrar em pauta. É perfeitamente possível. Aqui no nosso tribunal, os gabinetes atendem maravilhosamente bem. Então, se o senhor ligar para o tribunal, perguntar, pedir para falar melhor, pedir para falar com o gabinete que está com o seu processo, e essa informação o advogado pode lhe dar, sem problema algum, lá, eles vão poder lhe dar uma ideia de quando o seu processo será julgado. Ele tem problema na cervical? É por isso que ele pergunta. Esse tipo de problema, esse tipo de dificuldade, ele não... Eu não conheço a gravidade do problema, mas, em tese, ele não vai permitir que o processo seja julgado na frente dos demais. Até mesmo porque, Machado, esse nosso telespectador, ele informa que ele já está recebendo um benefício. Então, a urgência de começar a receber aposentadoria, ela já não existe, porque ele está recebendo um benefício. Pode ser que ele não esteja recebendo aquele do processo, mas um outro benefício ele já está recebendo. Então, a urgência, em função disso, ela não existe. Acho muito difícil que este problema que ele relata na pergunta possa interferir no julgamento do processo. A próxima pergunta é de uma anônima. Entrei com uma ação revisional de salário em julho de 2014. À época, estavam por decidir sobre desaposentação. A advogada aguardou até a decisão. Posteriormente, entrou com o processo. E daí, doutor Lúcio Gustavo? Bem, vamos lá. Primeiro, desaposentação. Desaposentação é aquela ação em que o segurado busca a revisão do seu benefício previdenciário para que a ele sejam agregadas aquelas contribuições que ele pagou depois de se aposentar. Esse processo, esse tema, essa tese acabou. O Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível. Portanto, o senhor e a senhora que estão em casa, que já estão aposentados e que continuam trabalhando e que continuam pagando contribuição previdenciária, infelizmente, não poderão utilizar essas contribuições para alterar o cálculo da sua aposentadoria. Isso é discussão pacificada já. Não é possível. Ou muda a lei ou não terá o que ser feito. Em relação à postura da sua advogada, aguardar a decisão para depois pensar em ingressar com a ação, corretíssimo, corretíssimo. Ela não poderia ingressar com uma ação cujo tema estava pendente de julgamento no tribunal, no STF, sob pena daqui a pouco do senhor ser condenado a pagar um honorário de sucumbência para o advogado do INSS. Até aí, tudo bem. Com relação a outras eventuais revisões que ela possa ter ingressado, bom, aí ela pode discutir o quê? Para que eu fale em revisão de benefícios, em revisão de aposentadorias, eu só reviso aquilo que não foi corretamente feito. Então, se no momento da concessão da sua aposentadoria, o INSS desprezou um tempo de atividade especial, desprezou um tempo de carteira que estava lá e não foi computado, aí cabe revisão previdenciária. Fora isso, é muito difícil se pensar em revisar, porque se está tudo certo, eu não tenho o que revisar. Agora, o andamento do seu processo, o que exatamente foi postulado, bem, aí é uma conversa que o senhor, a senhora, enfim, precisa ter diretamente com o advogado que está patrocinando essa demanda, porque sem conhecer o processo, eu não tenho como adentrar em detalhes que só quem conhece a demanda pode lhe dizer. Doutor Luiz Gustavo, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um breve intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho. É só o tempo do senhor tomar uma aguinha aqui. Vamos lá, então? A gente volta. Estamos de volta ao programa O Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito previdenciário. Estou conversando aqui, com muito prazer, digas de passagem, com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, da CRJ Advogados. A pergunta agora é do Mauri. Tenho 61 anos, portanto, faltam 4 anos ainda para me aposentar. Tenho já 21 anos de carteira e a dúvida é, estou desempregado e como autônomo é melhor pagar a guia do INSS ou fazer um MEI? Bem, vamos lá. Mauri, primeira situação. Tu já tens o tempo de contribuição necessário para a aposentadoria por idade. Hoje, a aposentadoria por idade é devida ao homem, aos 65 anos e, no mínimo, 15 anos de contribuição. Então, dos requisitos para a aposentadoria, o tempo de contribuição o senhor já implementou. Basta atingir a idade. Qual é o grande problema aqui na sua situação? Por ter parado de pagar o INSS, o senhor provavelmente perdeu o que nós chamamos de condição de segurado. Em outras palavras, o senhor saiu debaixo do guarda-chuva do INSS. O senhor não tem mais proteção previdenciária. E aí é que está o grande problema. Por quê? Um cidadão que está esperando a idade para se aposentar, quando ele atingir a idade, ele vai se aposentar. Porém, se lhe acontecer algo nesse período, ele estará totalmente descoberto. Por exemplo, se o senhor falecer hoje, o senhor não deixa pensão por morte para a sua família. Por quê? Porque o senhor, apesar de já ter contribuído por mais de 20 anos, o senhor simplesmente perdeu a qualidade de segurado. Então, o que o senhor precisa imediatamente, seja da maneira que for, é voltar ao sistema previdenciário. O senhor precisa voltar a contribuir. Segunda questão, como é melhor contribuir? Como contribuinte individual, com o carnezinho, ou através de um MEI, microempreendedor individual? Bom, aí depende. Aí a gente precisa analisar o caso concreto. Ver se o senhor realmente exerce uma atividade, se essa atividade permite que o senhor tenha um MEI. E aí a contribuição via MEI, ela é mais barata, ou pode ser mais barata. O senhor terá um custo mensal menor. Porém, precisamos saber se o senhor se enquadra numa categoria que possa ser considerada microempreendedor individual. Então, essa é a questão de ajuste. Agora, o investimento nesse momento, um investimento importante, é o senhor fazer um planejamento previdenciário. Por quê? Dependendo da média contributiva que o senhor tiver, dependendo da média dos seus 21 anos de contribuição, contribuir sobre o salário mínimo é pior do que não contribuir. E aí o senhor precisaria pensar numa alternativa apenas para se manter segurado. São vários detalhes. O senhor precisa procurar uma assessoria para fazer um planejamento previdenciário. Falta muito pouco para a sua aposentadoria. O senhor já tem um tempo de contribuição adequado. O que precisa agora é potencializar, pensar. O menos é investir para que o senhor tenha o melhor benefício. Esse investimento, análise da sua situação, vale muito a pena. Procure um advogado da sua confiança para que o colega faça a avaliação dessa situação e aí o senhor terá, sem sombra de dúvidas, a melhor aposentadoria possível. A dona Janaína Helena pergunta o seguinte. Tenho 23 anos de contribuição e 59 anos de idade. Sou diarista, parei de pagar o INSS em abril de 2021. Desde então estou desempregada. Quando chegar a época da minha aposentadoria, terei direito ao benefício ou terei de pagar o INSS? E daí, doutor Gustavo? Machado, situação idêntica à da pergunta anterior. Veja, a nossa telespectadora já tem tempo suficiente para a aposentadoria. Basta completar a idade. A mulher, trabalhadora urbana, se aposenta com 62 anos. Desde a reforma da Previdência em 2019, a idade para a mulher que era de 60 passou para 62. Não precisa mais pagar. Já tem tempo necessário. Mas o problema é a qualidade de segurado, a proteção previdenciária. A senhora refere que desde 2021 não paga o INSS. Veja, 2021, 2022, 2023, 2024, a senhora já perdeu a qualidade de segurado. A senhora precisa urgentemente voltar para debaixo do guarda-chuva do INSS. A senhora precisa pagar o INSS. Precisa. Para ter direito à aposentadoria? Não. Não. A senhora precisa voltar para ter a proteção no caso de doença, no caso de uma invalidez. É para isso que a senhora precisa pagar. Então, a senhora tem que voltar ao sistema. Precisa pagar todos os meses? Não. Não precisa. Mas aí, precisa conhecer a sua situação, avaliar a melhor contribuição previdenciária? Pessoal, hoje nós temos uma possibilidade de pagar o INSS com 5% do salário mínimo. 5% do salário mínimo. Algo em torno de R$ 70,00. Ninguém pode estar fora do sistema previdenciário. E quando disserem para o senhor ou para a senhora que o INSS não vale a pena, é mentira. Vale muito a pena. Não há investimento igual. Qual é o investimento que lhe dá pagando R$ 70,00, que é o mínimo que se pode pagar, por 180 meses, 15 anos, e depois lhe pague um salário mínimo pelo resto da sua vida, a contar dos 65, dos 62 anos. Não existe. É o desafio. Não há investimento melhor. Então, volte para o sistema previdenciário. A senhora precisa estar protegida. Aqueles que dizem que o INSS não vale a pena, é porque desconhecem o sistema de proteção previdenciária que nós temos aqui no Brasil. Que coisa boa, né? Que a gente ouve isso, o doutor Gustavo, aqui, e fica sabendo que tem que contribuir para o INSS. Isso aí, independente de qualquer outra coisa. O anônimo, ele pergunta o seguinte, sou aposentado há cinco anos, mas continuo trabalhando. Isso quer dizer que ainda pago o INSS. Tem alguma forma de fazer com que esse desconto não ocorra? Não, não existe nenhuma possibilidade. O nosso sistema previdenciário, nosso sistema de proteção previdenciária, ele tem um princípio que é um princípio basilar, que é o princípio da solidariedade. Ninguém, nenhum de nós paga pela nossa aposentadoria. Nós pagamos para um sistema. Eu vou pagar a aposentadoria de quem já está aposentado ou de quem vier depois de mim, assim sucessivamente. É o princípio da solidariedade. Então, quem está aposentado e continua trabalhando, continua sendo o contribuinte obrigatório da Previdência. É assim, não há a menor possibilidade de se afastar a obrigação de contribuir. E que bom que seja assim. Quando a gente olha só para o nosso umbigo, talvez a gente pense, poxa, mas eu estou contribuindo. Mas o nosso sistema de solidariedade, ele ainda é o melhor sistema. Aquela ideia de uma conta única, que cada trabalhador faz a sua poupança, num país como o nosso, não tem chance nenhuma de dar certo. Vejam, basta que olhemos para o Chile, nosso país vizinho. Lá foi instituído isso. Todo o dinheiro das contas individuais foi mandado para fora do país. Hoje, os aposentados lá do Chile estão recebendo praticamente uma miséria, valores inferiores ao nosso salário mínimo. De modo que o Chile precisou retomar as rédeas da Previdência e o prejuízo todo ficará com quem? Com o país, com a nação, com o Estado. Porque os bancos que geriram aquelas contas individuais, esses certamente não terão prejuízo algum, até porque já mandaram o dinheiro para fora do país. Então, esse sistema de solidariedade que nós temos, eu sou um defensor ferrenho e todas as vezes que se fala em reforma da Previdência e quer se modificar isso, certamente haverá alguém resistindo a essa reforma sentado aqui nesse programa do qual eu já participo há mais de alguns anos, né, Machadinho? Não vamos nem dizer há quanto tempo, né? É verdade mesmo. O doutor Gustavo está aqui todas as semanas participando do programa. Isso é muito bom para a gente. A dona Arlete quer saber o seguinte. Trabalhei durante 10 anos como seretista em um banco federal. Depois fizeram um concurso para estatutário. Agora que quero me aposentar e gostaria de saber se terei como juntar os 10 anos como seretista e mais o tempo como estatutário. Tenho 63 anos de idade. Bem, isso se chama reciprocidade. Reciprocidade é a seguinte situação. Nós temos basicamente dois regimes de Previdência. O regime geral, trabalhadores da iniciativa privada, e regimes próprios, que são vários, mas é o regime próprio dos servidores públicos, do Estado, da União, dos municípios. O tempo de contribuição, ele pode transitar nesses dois sistemas. Ou seja, eu posso ir lá no INSS, no regime geral, pedir uma certidão de tempo, vou trazer o tempo do regime geral para o regime próprio, e vice-versa. E os sistemas entre si é que fazem a compensação. Um paga para o outro. Em resumo, tanto o tempo que eu usei no regime geral, eu posso levar para o regime próprio, como o tempo que eu usei no regime próprio, eu posso usar no regime geral. A única questão que precisa ser observada é a seguinte, não podem ser períodos concomitantes, o mesmo período de tempo, porque eu não posso transformar um dia de tempo de serviço em dois. Então, se no mês de maio, por exemplo, eu trabalhei no regime próprio e no regime geral, eu não vou poder levar esse tempo para o outro regime, porque o período é concomitante, eu não vou transformar esse mês de trabalho em dois meses. Só esse é o cuidado. No mais, pode transitar com o tempo de um regime para o outro sem qualquer problema. Está vendo? Que boa notícia nos dá o doutor Gustavo aí, com as precauções que cada um deve tomar, sempre que precisar. A pergunta agora é do Inácio. Sou viúvo e recebo pensão por morte da minha esposa. Gostaria de saber se essa pensão será para toda a vida, ou até meu filho atingir 21 anos. Tenho 50 anos de idade. Bom, aí é um problema na pergunta. Pelo seguinte, eu não consegui entender quem está recebendo a pensão. Se é o filho ou se é o cônjuge sobrevivente, que é o nosso telespectador. Se o senhor está recebendo pensão, em tese essa pensão é vitalícia. Desde que o senhor tenha começado a recebê-la a partir dos 45 anos de idade, o senhor poderá receber para sempre. O senhor, o seu filho, ele só vai receber até os 21 anos. Caso vocês estejam, os dois recebendo pensão, essa pensão esteja sendo dividida entre vocês dois, o que acontece? Quando o seu filho atingir 21 anos, ele para de receber a pensão e o senhor passa a receber o valor que era recebido pelo seu filho. Assim, em rápidas palavras, essa é a situação. O senhor poderá continuar recebendo e o seu filho parará de receber aos 21 anos de idade. Doutor Luiz Gustavo, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor aqui, mais uma vez. Já se passaram tantos e tantos anos, né? Que a gente até acostuma aqui, o doutor Luiz Gustavo já faz parte daqui dos móveis e utensílios dessa casa. Portanto, muito obrigado, doutor Luiz Gustavo, por mais essa participação aqui no programa. Hoje, em homenagem ao seu aniversário, que passou no ano de 2017, eu vou terminar o programa de mãos dadas com o senhor. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado e até a próxima. Fica aqui o nosso convite para que amanhã estejam conosco novamente nesse horário para receber mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri